Música O Tribunal de Contas dos Municípios recebeu os presidentes do TCE do Maranhão, José Ribamar Caldas Furtado e do Tocantins, Manuel Pires dos Santos, para uma palestra. Entre os assuntos discutidos, a decisão do STF de 2016, que dá direito às câmaras municipais de apreciar as contas de governo e gestão dos prefeitos com o auxílio dos tribunais. Mas o palestrante, conselheiro Caldas Furtado, lembrou que os tribunais, constitucionalmente, mantêm o poder de imputar débitos e aplicar multas aos gestores. Disse ainda que são temas complexos em discussão no país e que cabe aos tribunais julgar as contas de gestão. Os conselheiros entendem que o melhor caminho para as cortes é investir na qualificação dos administradores como forma de evitar erros. Em primeiro lugar, a preocupação é orientar, depois cobrar, nesse sentido, com a participação do cidadão dentro da estrutura da fiscalização. Então nós temos sim essa preocupação em fazer com que possa se prevenir para lá na frente não ter aquelas cobranças costumeiras que é dentro do Tribunal de Contas. Esse Tribunal de Contas deve migrar, inclusive, de um controle preponderantemente repressivo para um controle preponderantemente preventivo, atuando na educação, dando treinamento, fazendo capacitações, praticando e induzindo a prática de transparência, isso é muito importante no controle preventivo, e aperfeiçoando e atuando na auditoria concomitante, chegando no município no momento em que os fatos estão acontecendo de forma a prevenir o dano.